O Tamanduá vai embora, vai embora bicho, vai embora Tamanduá, vai embora aí pro meio da capineira, depois a dona Neuza vai passar aí e vai ficar com medo de você rapaz, se manda, vai, ih subiu na árvore, não vai ficar aí, é, não vai embora não, e agora hein, vai ele subindo na árvore, eita ferro, vai, vai ficar aí, vai morar aí nesse abacateiro,